O empreiteiro compra alguns azulejos para um pátio novo. Cada azulejo custa 3 euros e ele quer gastar menos de 1.000 euros. Menos do que 1.000 euros. Não menor ou igual a 1.000 euros. Cada azulejo tem um decímetro quadrado. Primeiro, vamos escrever uma equação que represente o número de azulejos que o empreiteiro pode comprar com o limite de 1.000 euros. E depois vamos calcular o tamanho do pátio. Então, x é o número de azulejos comprados. E assim, o custo de x azulejos, tendo em conta que cada um custa 3 euros, será 3x. Portanto, 3x será o custo total dos azulejos. O empreiteiro quer gastar menos do que 1.000 euros. 3x representa o valor que ele quer gastar se comprar x azulejos, que terá de ser menor do que 1.000 euros. Como está escrito no enunciado. Se fosse menor ou igual, teríamos de colocar aqui um sinal de igual. Portanto, se queremos saber o valor de x, ou seja, quantos azulejos o empreiteiro pode comprar, podemos dividir ambos os lados desta inequação por 3. E por estarmos a dividir ou multiplicar por um número positivo, podemos imaginar que estamos a multiplicar por 1 terço ou dividir por 3, não temos de trocar o sinal da inequação. Portanto, ficamos com x é menor do que 1.000 sobre 3, que dá 333 mais 1 terço. Então, ele terá de comprar menos do que 333 mais 1 terço de azulejos. É esta a quantidade. Agora, sabemos que cada azulejo tem um decímetro quadrado. Se ele tem de comprar menos do que 333 mais 1 terço de azulejos, então o pátio terá de ser, ora, o tamanho do pátio, o tamanho do pátio também terá de ser inferior a 333 mais 1 terço de decímetros quadrados. E está feito. E está feito.